O que é? O que é? O que é? Puto, e aí mano, tá apanhando do colete aí, garai? Porra, meu, tá apanhando, mano? Ah, meu porra, não Vai ser só apanharia hoje, vai não? Quero ver O cara é frouxo aqui, viu? Diga aí O colete tá com medo? Cadê o Vulcana? Tá achando que o problema tá em você, o colete tá certinho, mano Agora vai Ah Esse aí já recebeu a instrução E agora daqui a pouco é pro bang, mano Quero ver o chicote estralar Bora Vamo ver quem vai chorar primeiro, hein, mano Quero ver quem é o primeiro que vai chorar aí, mano Bora lá Agora o bicho vai pegar, rapaziada Agora o chicote estrala Que é onde o filho chora, a mãe não vê Calando, tio Aí, ó Vai, viu? Quartilha continua, viu? Time, bora, time, vai, 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 vai Cora, começando, vai pro banho Pro banho, pro banho, pro banho, vai, vai, não Vambora, 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 vambora Vambora, 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 time Segura Segura, segura, segura João fala Gotge! Fim para cima, Fim para cima, vim para cima!! para cima para cima como eu vou lançar vou lançar vou lançar e vou lançar bora time agora tampão vou lançar vou lançar vou lançar aqui né Fora! Pro jogo, pro jogo! Chega pra lá! Chega pra lá! Vamo time, vamo time, pra cima, pra cima, pra cima! Vai caras, vamo embora! Vá time, avança! Vai, 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 vai! Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Avança time, tá dominando, tá dominando, mano! Vamo vamo, vamo vamo! Vamo time! Vamo 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 v Vamo pra cima, vamo pra cima time! Vai, 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 vai! Segura! Vamo time, vamo time, vamo time! Pro jogo, pro jogo, pro jogo! Vamo pra cima, vamo pra cima, vamo pra cima! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo time, vamo time, vamo time, vamo time! Pro jogo, pro jogo! Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, vem, 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 não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas morro do DJ, vem, 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 vem Segura Dá boa não, dá boa não, vamos pro jogo, bota pra correr, bota pra correr, vai, vai, correu, 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 correu Vamos time, vamos time, catou, 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 levou, levou, levou Isso aí, essa boca Caboou Tem os dois? Daora Gabriel, mano Ele é bom Faz parte, é isso aí, daora Muito louco Bora lá Bora time, é pro jogo, pro jogo, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Bota esses caras pra correr Isso aí, você tá sozinho nessa, mano, bota pra correr esses caras, bota pra correr, bota pra correr Tudo safado Dá boi não, dá boi não Vende garruxa velha, dá dois tiros e faz voada E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o Rap detonando de granada É isso aí, 3 minutos, representaram Essa aí, representaram 3 minutos, caracato, 3 minutos, mano Metade no tempo Isso aí Preto jogou muito, mas não deu, mano É isso aí, rapaziada Da hora o jogo dos caras, mano Top demais, mano Top demais Hoje o ponto foi da equipe Marro Oi, rapaziada É isso aí E é aniversário do mano aqui, ó Final do vídeo vai ter o quê? Um azar É bala nele É nada, é nada, é nada É isso aí, parabéns, irmão Felicidade pra você aí, muitos anos de vida É isso aí E rapaziada, curtindo o jogo, curtindo, curtindo Da hora É isso aí, compartilha o vídeo Chama os amigos e vem com a Adriana que é nóis Valeu Valeu, irmão Tchau Tchau